Eu tenho por obrigação dizer a senhoras e senhores senadores, o regimento é claro, nós só podemos suspender ou paralisar um projeto que já está em pauta nesta comissão, portanto já tem procedimento, como foi bem alertado pelo senador Lazia Martins, já foi lido o relatório, já foi dado vista coletiva, estamos fazendo e cumprindo a última etapa, que é esta audiência pública, nós só podemos suspender por maioria absoluta deste colegiado ou pela unanimidade do Colégio de Líderes, a não ser que o Colégio de Líderes esteja falando pela maioria absoluta das senhoras e senhores senadores. O manifesto diz o contrário. Então, tendo em vista todas essas considerações, é minha obrigação e meu dever pautar imediatamente para a próxima sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal como primeiro item da pauta o projeto de lei nº 166 do senador Lazia Martins. Independente do mérito, eu gostaria apenas de finalizar e o farei depois de um pronunciamento nesta Casa. Eu quero apenas aproveitar para dizer que, independentemente do meu voto, do voto das senhoras e senhores senadores, é importante que nós possamos respeitar o caminho de cada colega. Acho que todos nós estamos querendo trilhar os melhores caminhos. Cada um tem uma posição a respeito, mesmo da forma ou do procedimento a ser seguido. O que não nos cabe neste momento, a meu ver, com base no que está no regimento interno, com aquilo que ouvimos, inclusive, da sociedade, é a omissão. E muito menos esquecermos que este é um sistema bicameral. Nós temos projetos tramitando concomitantemente na Câmara e no Senado sobre diversos assuntos. Eles tramitam e, para isso, existem duas comissões de Constituição e Justiça, a da Câmara e a do Senado. Nem o presidente daquela Casa poderá dizer para nós que o nosso projeto pode ser evado de vício e, portanto, judicializado. Muito menos nós poderemos fazer o mesmo em relação à Câmara dos Deputados.